Mostrando a casa aqui de Sana que a gente ficou Nicoletas Olha pra cá Chatinho Casa tem uns cômodos Rústicos Rústicos divididos por madeira Aqui uma salinha Aqui o quarto Ficou dando em março Aqui o casal Julinho e Marcos Ficaram aqui nesse cômodo Filma na casa pra mostrar pra galera Essa é muito boa Essa tem cravo Aqui o Julinho mandou um barro Vai sair do banheiro agora Julinho Abre aí Oi Oi